E agora você vai assistir seus filmes, clipes e shows prediletos aonde você quiser, porque aqui no Play Shop chegou o DVD player portátil da Kobe, com tela de LCD de 7 polegadas. Com ele, você e seus amigos não vão ficar mais nem um minuto sem entretenimento, porque além dele ser muito leve, ele também é compacto e você pode levar para qualquer lugar. Num avião, no carro e se você pegar uma estrada de terra, por exemplo, meio esburacada, não tem problema, porque ele tem absorção de impactos. Além disso, ele tem som estéreo, entrada e saída de áudio e vídeo, que permite conectar outros aparelhos, controle remoto e por aí vai. Para conhecer todas as vantagens do DVD player portátil da Kobe, entra no nosso site ou fica ligado aqui na programação que eu já volto com as ótimas condições do Play Shop. Assista seus filmes, clipes e shows prediletos na hora e onde você quiser, com DVD player portátil da Kobe, com tela de LCD de 7 polegadas, por apenas 12 de R$ 45,75 sem juros. Para comprar o seu é simples, basta entrar no nosso site www.playtv.com.br barra Play Shop.